Tenho saudades de ouvir tua oração Teus louvores e pedidos, tua adoração Tuas lágrimas, meu filho, eu contemplei Quando estavas aflito, te amparei Verdade é que o meu silêncio te incomodou Muitas vezes perguntaste por que tanta dor Mas meu filho, entenda, eu só quero o teu bem Minha palavra tu seguiste fielmente, eu sei Não te preocupes, estou trabalhando em prol de você Estou agindo no silêncio pra o teu inimigo não ver Nem ouvir o que estou fazendo por ti Eu contemplei o teu dilema, ó meu filho Nessa luta vai passar Quando provo o meu servo, é pra provar Eu sou o teu Deus, eu contarei a tua história Levante as mãos, receba agora Glória ao reino, uma chuva de vitória Não te preocupes, estou trabalhando em prol de você Estou agindo no silêncio pra o teu inimigo não ver Nem ouvir o que estou fazendo por ti Eu contemplei o teu dilema, ó meu filho Essa luta vai passar Quando provo o meu servo, é pra provar Eu sou o teu Deus, eu contarei a tua história Levante as mãos, receba agora Glória ao reino, uma chuva de vitória Eu contemplei o teu dilema, ó meu filho Essa luta vai passar Quando provo o meu servo, é pra provar Eu sou o teu Deus, eu contarei a tua história Receba uma chuva de vitória Uma chuva de vitória Na tua vida, na tua casa Uma chuva de vitória Na tua família, no teu ministério Uma chuva de vitória